A escola municipal 15 de março realizou nesta quarta-feira dia 31 sua primeira exposição cultural e científica e contou com a participação de todas as turmas da instituição. A abertura oficial foi feita pelo diretor José Adênio que destacou a importância do evento para o aprendizado dos alunos. E queria dizer que é uma satisfação muito grande saber que a escola municipal 15 de março está retomando a escola viva. A escola viva é aquela escola que faz com que o aluno trabalhe as interdisciplinaridades, faça com que o aluno saia daquela questão de sentar na cadeira e escrever só. A gente sabe que hoje o mercado de trabalho precisa muito trabalhar a questão da ciência e tecnologia, o lado cultural e o lado humano, que é o que se fala muito. E a escola municipal 15 de março está tentando resgatar isso e fazer com que o aluno hoje se torne cidadão. Escolas públicas e particulares estiveram presentes no evento realizado dos três turnos. Eu achei bem bacana a ajuda em grupo em si das escolas. É importante a gente ir em outras escolas prestigiar e aplaudir as outras pessoas também. Acho bem importante mesmo. Principalmente a ajuda em grupo, que a gente tem que sempre ajudar nossos colegas. Se a gente quiser, se a fala, eles ajudam. Isso é bem importante. A amostra contou também com a interação entre estudantes de Xangrande e da cidade de Brejo da Madre de Deus. Foi muito bom. A gente está aproveitando bastante a feira. Está sendo bastante legal. A gente já visitou algumas salas. E está sendo bacana visitar a cidade de Brejo. A escola que a gente não tinha conhecido ainda e a cidade em si. Já faz alguns anos que eu participo do projeto de intercâmbio de cartas do professor Dilson, que trabalha aqui na 15 de março e também trabalha na nossa escola em Brejo da Madre de Deus. E é muito importante essa interação porque valoriza muito a questão do aprendizado. Então os alunos, quando eles se comunicam com outros alunos, conhecem outras realidades, isso valoriza muito a nossa educação. Para que a amostra fosse realizada, professores e alunos precisaram trabalhar meses antes, em conjunto, para a elaboração dos projetos apresentados. Nossa primeira exposição cultural é para mostrar às pessoas a importância. E quando foi no mês de agosto, nós professores começamos a trabalhar cada um com o seu tema. Por exemplo, a minha turma do 7º ano C está trabalhando ritmos e suas histórias. Fomos na internet procurar como começou o reggae, como começou a música sertaneja, como começou a música eletrônica. Trouxemos para a sala de aula quem foram os principais cantores, compositores dos ritmos. E fechamos também com a prática, com a dança dos ritmos na apresentação dos alunos. Além dos professores nossos, alunado, eles deram as mãos e trabalharam bastante. E hoje está aí uma exposição linda para vocês. Para o secretário de Educação Joel Gomes, o evento reflete os investimentos que vêm sendo feitos no município. É um momento muito rico em conhecimento. É uma exposição que foi realizada e trabalhada ao longo do ano, né, por todos os funcionários da escola, pelos professores e principalmente por todos os alunos da escola 15 de março. São momentos assim, né, que mostram a integração entre professor, aluno e comunidade geral com o maior desenvolvimento do saber. A amostra cultural contou também com a participação do prefeito Diogo Alexandre, que fez questão de conferir de perto o desempenho dos alunos da rede municipal de ensino. Desde quando assumimos o município, nós pensamos em fazer uma educação participativa, onde não fossem escolas fechadas, mas pudéssemos fazer uma educação trazendo para os dias atuais, fazendo com que alunos, comunidades, os pais, os professores pudessem interagir em várias atividades. E essa atividade é uma atividade importantíssima, porque ela não vem apenas trabalhar a parte pedagógica, que é importante e indispensável dentro da educação, mas vem fazer com que trabalhe também o sentimento, né, a formação de cidadãos, dos nossos alunos, de uma forma onde possam ter uma participação coletiva, de convivência com a comunidade, com os professores e fazendo com que esses cidadãos sejam pessoas que possam transformar a sociedade.